Todo mundo sabe que o cérebro é a parte mais importante do nosso corpo, sem dúvidas. Mas e se eu te perguntasse se é possível viver sem ele? O que você me diria? Diz aí, comenta aí, vai. Vou esperar, tá? Comentou? Beleza. Se você disse não, você tá 95% certo. Porque eu até eu pensava isso antes de escutar a história dessa galinha que sobreviveu 18 meses sem o cérebro. Então antes de mais nada, meu nome é Gabriel Braga. Sejam muito bem-vindos ao Olá Universo. Ele ficou parado aí um tempo, eu sei, me desculpa. Mas agora vocês estão vendo coisas novas, câmera nova. Então tô muito feliz em voltar a fazer conteúdo aqui pra vocês. E se você tava com saudade do meu conteúdo, saiba que você não me segue no Instagram. Porque diariamente eu posto coisas lá. E então você vai curtir muito em ver o que eu posto lá. Então me segue no Instagram. Curte o vídeo aqui, cara, pra me ajudar o YouTube a entender que você ainda gosta de mim, cara. Curte aí, vai. Se inscreve e manda pra aquele seu amigo. Então, sem mais enrolações, hoje você vai ouvir a história da galinha que sobreviveu 18 meses sem o cérebro. Beleza, a nossa história começa no Colorado, mais especificamente em Fruita, que é uma cidadezinha perto do Colorado. A nossa história vai se passar na fazenda do fazendeiro Lloyd Olsen, que morava junto com sua esposa Clara. Eles dois trabalhavam ali na fazenda tranquilamente, como qualquer outro casal que trabalha na fazenda, né, meu amigo? Mas aí, meus amigos, algo muito estranho aconteceu. Porque no dia 10 de setembro de 1945, Lloyd estava trabalhando na sua fazenda como qualquer outro dia. Estava capinando, cuidando dos animais, até que sua esposa Clara foi abater uma galinha que ela iria vender na feira. Algo muito estranho aconteceu com uma galinha específica que estava presa no fundo do galinheiro. Essa galinha ficava lá por dias e dias sem se mexer, sem nada. Então, eles foram escolher aquela, porque ia ser a mais fácil de matar. Só que algo estranho aconteceu quando a esposa dele tentou matar a galinha. Tentou. Ela até conseguiu arrancar a cabeça da galinha, mas não foi o suficiente pra matá-la. Porque a galinha imediatamente depois ficou louca e começou a correr dentro do galinheiro. Com medo, os dois deixaram a galinha trancado dentro de uma caixa de frutas. Na manhã seguinte em que Lloyd acordou, ele foi ver se a galinha ainda estava lá viva ou se finalmente tinha ido embora. Mas, pra surpresa dele, a galinha ainda estava viva. Sem saber o que fazer, o Lloyd foi correndo pra cidade tentar vender esse galo que até o momento podia ser até uma coisa, né? Ele tentou vender numa feira que tinha lá na cidade, mas ninguém quis comprar o frango zumbi, né? Eu também não compraria o frango zumbi. Você compraria? Comenta aí. E pra completar a história, depois que o Lloyd tentou vender essa galinha, ela ficou conhecida ali na região como Galinha Milagrosa. No outro dia, a cidade inteira já conhecia o frango. Jornalistas, curiosos, todos foram atrás do Lloyd pra tentar entender essa história e bater o martelo e saber o que foi que houve. O frango ficou tão famoso que duas semanas depois, um produtor de um show chamado Hopi Ware, não confundir com Hopi Hari, tá? Viajou cerca de 500 quilômetros de Salt Lake City pra encontrar o Lloyd, mano. O cara estava famoso. A proposta que o produtor fez foi levar a galinha para um estábulo perto do estúdio em que ele iria gravar e, em troca, Lloyd ficaria com uma boa grana pela galinha. Lloyd, naquela época, passava dificuldades na sua fazenda porque ele não conseguia vender muita coisa que a fazenda produzia. Então, acabava ficando estocado comida, alimento que ele produzia lá. Então, eles estavam passando por uma crise financeira bem grande e não demorou muito pro Lloyd aceitar a proposta do produtor. Eu, sinceramente, aceitaria também. Vender uma galinha desse jeito, eu não ficaria com a galinha, não, cara. Depois de Lloyd aceitar a proposta, eles foram direto pra Salt Lake City, onde ficava o estúdio do show que o produtor produzia. Mas antes, eles conheceram a Universidade de Utam, onde a galinha foi consultada e a resposta que os médicos deram era não tem resposta, a galinha sobreviveu. Mentira, não é tão simples assim. O frango foi submetido a vários testes e vários exames até que deram o diagnóstico. Eles explicaram que o ataque que a esposa de Lloyd deu tirou só o bico, olhos e uma parte da cabeça do animal. Porque só uma pequena parte do cérebro está concentrada na cabeça do frango. O resto está na parte inferior da cabeça. E acabou fazendo com que parte do cérebro dele ficasse no corpo. Por isso ele sobreviveu. Eles costumavam alimentar Mike com uma seringa ejetando alimentos líquidos e água direto no esôfago do animal. Outra função vital pra sobrevivência do galinho era eles fazerem a higienização do local onde a cabeça foi arrancada. Assim ajudava que o galinho sobrevivesse por mais tempo e com a saúde em dia. Depois que eles apareceram no HopiWear, que era o nome do espetáculo, eles mandaram os Estados Unidos inteiro com esse galo. Porque era uma coisa diferente, ninguém tinha visto. Enquanto eles faziam essa viagem, a Clara, esposa de Lloyd, documentou tudo isso em um caderno que posteriormente ficou com seu bisnéfio de Lloyd. E ele ainda tem o caderno até hoje com ele. Depois de várias viagens, a família resolveu levar Mike na Ikea Fênix, no Arizona, onde que lá acabou de vez a sorte do galo. Na primavera de 1947, o ano que o frango morreu, a família acordou com ruídos do animal, como se estivesse doendo. Ele estava com dor, cara. Eles foram direto procurar a seringa pra ver o que tinha acontecido com o animal, que ele parecia estar engasgado. Mas antes que eles pudessem pegar, eles lembraram que perderam a seringa durante uma das viagens. E infelizmente, Mike morreu naquela noite. Depois de muitos anos, o bisneto de Lloyd, aquele que ficou com um caderno de anotações, falou que o seu bisavô tentou várias vezes refazer o feito, mas nunca teve um resultado. A vida deles continuaram tranquilamente trabalhando na fazenda. E eles não estavam mais tão ferrados da vida. Porque pelo dinheiro que eles ganharam com o frango, eles conseguiram viver uma vida tranquila na fazenda. E aí, se impressionou com essa história desse frango que viveu sem cabeça, cara? Me diz aí nos comentários e deem ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu tô voltando agora, então. Tô meio enferrujado com esse negócio de gravar. Tem duas lâmpadas pegando fogo na minha cara. Então eu tô muito feliz de voltar. Até a próxima semana e tchau! E aí E aí E aí E aí